Opa, como todas Come? Como, como todas Como todas as partidas eu gravo Rainbow Six com os Lex Então faz a intro aí, Patrícia E aí, manos? Rainbow Six com os Lex Foi? Uh! Maneiro Maneiro Legal Olha, nega É clã lá do outro lado, hein Olha, nega É a Beyblade Não sai mais da cabeça Você precisa achar o container biológico Man, nega, man, nega Man, nega, man, nega Nega, estou, man, bag Bom trabalho O container biológico foi localizado Nega, estou, man, bag BDB O que significa BDB? É isso, Tânia? Nega, estou, man, bag Beyblade BDB, não é Beyblade Nega, estou, man, bag Beyblade, é Beyblade Nega, estou, man, bag Nega, estou, man, bag Inserção em 5 segundos Má, nega, má, nega Má, nega Má, nega, má, nega Vem, protejam Driss, vem comigo, vai comigo Driss, vem comigo Driss Pô, não, Atom Vai com ele, Driss Vai com ele, Driss Vai com ele, Driss Eu termite, vem comigo Tempatia, vem comigo Vem comigo, vem comigo Eu estou seguindo o termite Eita, porra Me solta aqui Vai com o ratão lá Que o ratão é livramento Pera aí É, eu livrei Vocês da marcha Estou ouvindo passar na esquerda aqui, Batinho Ai, ai, tomei Eu acho que eu tomei Ah, o cara fez aquela trapzinha, né Na escada, na escada tem, na escada tem É subindo a escada, subindo a escada Cuidado É a caveira Caí na trap, mano Não creio Não loucrei, ó Driss, acho que ele me matou e saiu, viu Atividade inimiga forte é proteger o container aqui Caralho, não era tão conhecido não, velho Um agente aliado, o restante Nossa, ela é deitada atirando nesse banco, mano Caralho, vocês viram isso? Não entendi também Tá mais lagado que o Batman, essa porra Olha o ping 630 Caralho, mano Já estava deitada Na tela da Filipe já tinha cruzinha na cabeça Ah, mas é um ping, o maluco está com 6 centímetros de ping Agora arrumou Ah, está trolando, meu Está de brincos Estou trolando Estou trolando Gente, vocês estão entendendo porque eu jogo mal, né Porque esse jogo está me trolando Estou trolando Estou trolando Precisamos proteger o container geológico Ela estava com o container geológico Ela estava com o negocinho na cabeça Ela estava com o negocinho na cabeça Ela estava com o negocinho na cabeça Muito estranho Alguém foi fortificar lá em cima? Só mais 10 segundos Eu não 5 segundos Evaporto Falou, Ratão O inimigo localizou o container geológico Não é mais safe Não é que é bom Eu matei o drone Eu não estou com o negócio de ser 4 Para destruir aqui, ó Tem aqui Vai ter mais, tá Eu, mano Eu caí, pelo amor de Deus Está me trolando Está aí contigo aí, Alton Onde foi essa porra aí? Onde foi essa porra aí? Onde foi essa porra aí? Ó, o drone de choque vim daí, Ratão Caralho Eu não matei esse cara, sério O cara entrou na sala da frente, Ratão Na sala da frente Bom, é... Vou interrobar, deixa eu interrogar Deixa eu interrogar, vou interrogar Vai, vai, vai Boa, caralho Boa, Delice Tem um lá em cima, recuado Tem uns caras tudo em cima Os caras estão tudo fora Mano, é refém É só proteger aqui dentro Refém não É contente Puta, batatei Tinha um cara ali fora No termite Ele, eu batatei nele Felipe, tenta procurar a sala de novo Ver se não cai aqui A baga está aberta ainda Não, agora não dá mais não Entrou um Não dá cara não que é Blackbeard, mano Onde ele está, onde ele está? Acho que ele está em cima do armário ali Eu vou reiniciar aqui na internet A última vez que eu fiz isso Voltei só depois de uma semana Mas eu não sei o que está fazendo Jackbeard, lá em cima, mano Naquele, naquele negocinho lá Fazendo rapel Eu não acredito Tu for no buraco lá que a gente desceu Odris, tu pega ele Eu estou caído aqui em cima, mano Peraí, peraí, peraí A C4 bugou e me derrubou, mano Fala que eu abri a madeira ali Tem cara na nossa esquerda aqui, Drisco Eu ouvi o passo Então, é o Blackbeard Esse é por aqui, ó Ai, está termontado Ah, não derrubei, mano É só o Blackbeard, ele está em cima Ai, ai, ai Ah, vai mal, Matisse Não vi, mano Ganhamos, tudo bem, deu certo Só vi eu caindo Por isso que eu não entendi Eu pô, o Starek derrubou Foi o Starek, foi o Starek Ah, por isso que eu não entendi Blackbeard em cima, você morre por causa É, eu também não entendi Eu caí, ué Caralho, o que está acontecendo? Eu não vi, eu estava ali na porta Da The Brinks, meu Não, foi bom Foda-se, ganhei uma rodada Foi bom não, Starek Melhora aí, porra Melhorando, filho Eu já estou olhando Nem olho o cara Eu olho mais a sombra A sombra veio Já nem vi quem era Pá, pá, pá 144 fazendo essas coisas aí, velho O que é 144? Você precisa achar 144 no TK, porra Ah, sem querer Fala tu, Pati Não, vergonhinha, né Vergonhinha Nem Felipe, a da TK Nem Felipe Pelo menos eu mato alguém Felipinha Ué, mas Rainbow Six Não é um jogo de matar Rainbow Six é um jogo de Estrategia De morrer Pra mim é um jogo de morrer Pelo jeito Pati, faz um esquema de termite Lá e agora eu vou jogar uma granada Numa luta em cima Tá É o mesmo spot? É Cuidado que fica um dock Saindo lá naquela escada De incêndio Ah, alguém pôr de lá e comer ele, né Não, mas ele saiu só no final do round Na outra e não ficar lá, não Alguém borrachou Vamos de lá comer ele Puta, eu não troquei a arma do capitão User was moved to your channel Repetive Quem que é Ash? Ash, Ash Da um tiro Pera, pera, pera Pera, pera Pera, pera Aqui em cima Aqui em cima Aqui em cima De onde rato? Da escada? Não, dentro dos blocos lá Não tá mais ele não, Pati DT1, mas tô com 20 de vida Tá, não Tô pulando Nem estrago Cara, tá dando lag aqui, mano Defenda o container biológico Fica aí, fica aí, fica aí Fica nesse cantinho, Drizzy Fica nesse cantinho Dá cara, não Vai vir em direito Vai vir, vai vir Vai vir pela direita De boa, fica aí, fica aí C4 Passou, passou na porta ali Meti smoke pra ninguém entrar Na verdade você cobriu a nossa bizança Ah tá ali, tá ali, tá cabelo, tá ali, tá ali, tá no cantinho ali Calma, calma, tô com 16 de 20, tô carregando essa arma infinita aqui Você tem mais flecha? Ai, ai Boa Drizzy, caralho, que pixel Eu tinha acabado de matar a frouxa, vai tá o corpinho da frouxa, ele tinha matado a frouxa sim Eu escutei um, eu escutei um pluk atrás do meu lado assim, velho Eu dei muita sorte que eu consegui virar a tempo de pegar a Valky nas costas Ai caraca, parece que tá difícil hein mano Tá tenso, tá tenso né meu Bonde da bundinha? Bonde dos bundudos, é BDB? Bonde da bundinha maluca Bonde da bundinha maluca Bonde da bunda maluca Bonde da bunda tarada Imagina você juntar com seus amigos e falar Vamos dar um nome pro nosso grupo Bonde da bundinha maluca Bonde da bundinha maluca Ah, os boleiros do bumbum eram meus deus Um boleiro Tem que fortificar aqui ó, tá aberto de limpeza Não tem nome não Eu tenho só um Pelo amor de deus Vai faltar um Vai lá nós Falta uma fortificação aqui querido Vou dar uma fortificação aqui ó Os boleiros do bumbum Deixa eu ver Boleiros do bumbum Se que você é bom moleiro Para de papada, ok Câmera em posição Dá uma segurada que os caras tentam ganhar matando todo mundo Eles não vem pro objetivo não Então se enroscar dá uma recuada Ei, drone me deu Ah, tava aí Se eu subi esse cara eu fui marcado mas não achei Carregando munição Cara a drone é demais Acho que entrou aqui bombeiro hein Caralho, ele tem um aqui em cima direito Bombeiro mesmo ratão? É, martelão Ai filha da puta Matei um aqui e matou com 12 de vida Puta que me pariu Tem um aqui na garagem Tem um aqui na garagem Eu recuei e fechei uma porta aqui para não entrar com o bumbum Pera na trap eu acho hein Ah não tem trap Terroquei, terroquei ele Deixe de escorrer Já sabemos onde esses merdas estão A gente está ali A gente tem uma na parte pra não entrar com o bumbum Ele tem um ali O intermatch dele já gastou as duas cargas, então eles tem que entrar por aquele pico ali. Blackburn Deuva-me e levanta-me Quem que morreu? Tiro em de pie Em mi patita Graças, meu amigo Eu não sei, mano, eu não sei como é que fala, porra Mas ele entendeu, porra, tô o que? Falando espanhol pra caralho Tá bombeiro, hein, tá chegando bombeiro Não, se fosse, se fosse Narcos eu teria metido um malparido Malparido Malparido, roda el puta, bradinheto de mierda Graças, meu amigo Entrou, 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 entrou Pelo gol, pelo gol, pelo outro lado Na frente do armário, mano, na frente do armário Onde que eu vou entrar agora? Matei Era pra mim que você tinha que fazer essa calma, vamos pro Drizzy, estere Pô, ele já tava ali no armário É, já tava aqui, já tava Quando ele gritou, entrou, o cara tava na minha frente Ah, tomei Tomei lá de cima, Drizzy Não, tomei lá de cima O Blackbird tá fazendo um rapel invertido Naquela paredinha ali, estourada pelo Thermite Mas tá... Recua, recua, ele Não tem nem velocidade pra chegar até aí Ih, eles tão pegando Previna qualquer assunto Ih, acabou a munição Eu não vi que tinha duas balas Não Puta, que vacilo, mano De onde esse cara saiu, velho? Eu não vi esse cara entrando Ele entrou por cima, é Thermite, mano? Não, ele já tinha gastado os dois Thermite dele É isso que eu não entendi Não, entenda, tá dando só Não, ele entrou, ele entrou pelo... Pelo bombeiro, pô Pelo bombeiro, né? Acho que foi pelo bombeiro Pô, que merda, mano Se eu não tivesse morrido pro Blackbird De rapel invertido ali Oh, cristo Ah, isso aí, nego É a última, ratão Ah, é ratão Puta, que ódio, mano Pior que era pra ter matado Se o maluco tivesse mais uma balitia A última tava mirada na cara dele Localize o container biológico Fuego que há dentro Que... 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 Que batale o flácea do papito Que fofoa Que... Que%, que... Que... Uma espada que não sei OK, lá Que... 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 QueZch Que... Ai ai, você gosta do papo bonito hein? Ô Driz, todo dia que a gente entrava aqui Pô, cadê o Driz? Ele tá assistindo o Narcos durante uma semana Você nesse teste assistiu Narcos durante uma semana, eu falei, caralho, que porra, mas é a série longa da porra, né, mano? Caralho. Ah, vai ser burning, que susto, velho, eu vi um laser, o cara tá jogando de laser. Porra, argentino, aí não dá pra defender. Assim eu não posso defender. Prato apanou, tem uma ali em cima. Eu posso matar tua mamita, tua papito, tua paderito. Vou a explodir. Eu posso, eu posso deixá-lo. Manita. Ladronar, mas tô com medo de tomar aquela. Vou confiar no malparido. O que aconteceu, Drezinho? Essa flacha ficou parada ali com 40 minutos, mano. Eu acho que tá indo pra tua esquerda. Tá indo pra tua esquerda. Eu acho que tá indo pra tua esquerda. Cuidado. Tá tudo aí, tava na direita. É boa munição. Dá um pre-fire na direita aí, Pati. Confia na calma. Ah, Drezinho, você viu isso? Eu errei, mano. É da esquerda do objetivo, né? Atrás dessa parede aí. Essa parede aí, ó. Atrás dela. Eu tô com medo aqui de ter trap, mano. Blackbird. Frost direita. Derecha. Atrás dessa parede aí que tá rolando na cama. Sim, sim. Derecha, Frost. Não, 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 não. Se entregou. Vá lá, apareceu um pouquinho dela. Más a derecha. Sim, 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 sim. Prepare, prepare. Búena. Tem trap aí mesmo, pai. Tendo trap aí mesmo. Destrói a trap, destrói a trap através do escurito. E é isso? Destrói a trape Muito amigadito, rapido de merda Ah, não, 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 não Não, 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 não Muito burro, muito burro, rapido É uma puta Mal parido Mal parido de merda Quero pegar essa granada, mano Ah, mano Essa foi tristona mesmo Eu achei que ele ia Eu acreditei na hora que ele matou a Frost Porque eu batatei ali Ai, que triste Que triste eu estou aí